Fazer aqui várias demandas, a gente teve a oportunidade de falar de mobilidade urbana, de falar principalmente da maior pressão que os prefeitos têm hoje, que é recursos para a saúde. A gente sabe quanto a dengue castigou o Estado, castigou o Brasil, mas em especial o Estado, e pressiona principalmente os nossos prontos-socorros, as nossas UPAs, as nossas UBSs. Então, as prefeituras estão bastante pressionadas porque atenderam, tiveram uma elevação de demanda muito grande. E, enfim, isso obviamente provoca um consumo gigantesco de orçamento. E eles vieram aqui para a gente negociar repasse de recursos para a saúde. A gente tem uma programação para isso, a gente está conversando. Nos próximos dias a gente deve fazer uma série de liberações. Então, a gente falou da liberação de recursos município por município, seja equipamento de hospital municipal, como é o caso aqui do Volpe, seja liberação de recursos fundo a fundo, como é o caso de Santo André, seja o convênio com o Nardini, como é o caso de Mauá. Enfim, a gente foi batendo ponto por ponto. Existe uma questão de liberação também de emendas parlamentares, muitas delas são destinadas à saúde, nós vamos fazer isso imediatamente. além de alguns convênios que nós temos aí com prefeituras, seja para garantir a continuidade de obras que já estão em andamento, seja também novas obras. Falamos da questão de segurança pública, aumento de efetivo, que é um pouco o caso de Rio Grande da Serra. Então, a gente pode narrar um pouco da contratação de policiais que nós estamos fazendo. São 14 mil novos policiais, entes civis e militares. Isso é importante, por exemplo, manter a delegacia funcionando e despressionar os municípios vizinhos, despressionar Ribeirão Pires, etc. Então, é uma coisa que também vai acontecer. Esse efetivo vai ser formado primeiro, vai passar para o curso de formação e depois vai estar disponível tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. E a gente vai ter condição de disponibilizar esse efetivo. Falamos de equipamento também para a Guarda Civil Metropolitana. Então, e fomos tratando aí as demandas pontualmente, caso a caso. É sempre uma alegria receber o consórcio, receber os peitos dos municípios. Eu diria que a grande questão hoje, a Pola da Avenida, falamos de mobilidade urbana, falamos do avanço dos projetos de terminais, estruturação de linhas que estão andando. Recentemente, a gente teve aí conversas sobre a questão da Estação Pirelli, que já está entrando em projeto também, sobre a linha 20, que vai atender o ABC. Nós estamos estruturando a linha 14 para ligar o ABC a Guarulhos, uma linha da CPTM que vai unir as outras linhas da CPTM, vai cruzar toda a Zona Leste da capital. Enfim, estão demandas importantes nessa questão também da mobilidade. Então, eu considero que foi uma reunião aí bastante produtiva. Agradeço o Felipe, nosso presidente do consórcio. Então, o consórcio é muito bem representado. E vamos dar agora encaminhamento para essas demandas, para que a gente possa, principalmente, nesse curtíssimo prazo, dar um alívio financeiro para a saúde, que é a principal demanda e a coisa mais urgente. Governador, mas... Eu gostaria de falar, só um minutinho, reforçando, agradecendo muito o governador Tarcísio, que é preciso, porque nesse one of the...